Muito boa tarde, bem-vindos à Fundação José Saramago, mais uma vez para um concerto que terá a transmissão no Maple Live. Peço-vos que desliguem os telefones em vossa casa, que algumas pessoas que estão aqui a assistir já fizemos o mesmo pedido. Sejam, portanto, bem-vindos a este concerto do Mário Leginha Trio, com o qual celebramos os 13 anos da Fundação José Saramago. Foram 13 anos muito bons, com muitas alegrias, algumas tristezas, inevitavelmente, é assim a vida, e neste momento andamos todos a viver ainda estes dias estranhos de pandemias, de medos de pandemias, e portanto ainda não é possível termos concertos com este auditório com muito público, com público, e portanto o Maple veio ajudar-nos a continuar a levar a nossa programação até casa. E hoje temos connosco este trio absolutamente maravilhoso, é uma honra para nós, um enorme prazer tê-los aqui connosco. Acho que não são precisas apresentações, de qualquer forma eu vou dizer Mário Leginha no piano, Bernardo Moreira no contrabaixo, como vêem temos aqui alguns amigos na sala, e o Alexandre Frazão na bateria. De alguma forma sempre sonhei poder fazer isto, esta coisa de repente dizer assim os nomes deles. Muito obrigado por estarem aí desse lado, obrigado por estarem aqui connosco, é de facto um enorme prazer ter-vos aqui connosco, e venha então a música, muito obrigado e estejam atentos, teremos mais coisas proximamente. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto